Vamos fazer a conta aqui. Se a taxa Selic chegar a 4,5%, o quanto que vale o CDI? Que é uma taxinha que é muito próxima à taxa Selic e serve como referencial para o rendimento desse Tesouro Selic, dos CDBs, das LCIs e das LCAs. Via de regra, o CDI é sempre 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 4,5%, o CDI está em 4,4%. E esse é o rendimento, essa é a rentabilidade do Tesouro Selic, que é um dos três tipos de títulos públicos e é o título público mais conservador deles. Esse também vai ser o rendimento de um CDB de qualquer banco que pague 100% do CDI. Vai ser esse o rendimento, 4,4%. Só que, nesse caso, a gente tem a cobrança de imposto de renda. Se tu investiu por pelo menos dois anos em um desses investimentos, 15% do lucro tu vai ter que pagar, isso é um processo automático que acontece, mas tu paga 15% do teu lucro como imposto de renda para o governo federal. Com isso, te sobra, na verdade, 3,74%. E vamos começar a pensar no cenário para 2019 e para 2020. No cenário de 2019, qual é a perspectiva para a inflação até o fim do ano? 3,6%. Então, 3,74% menos 3,6%, o que sobra de rentabilidade real no bolso do investidor? 0,14%. É referente a um ano inteiro de investimento no Tesouro Selic e um CDB que pague 100% do CDI ou numa LCI ou LCA que pague 85% do CDI, aproximadamente. Qual é a perspectiva da inflação para 2020? 3,8%. Se a minha rentabilidade for de 3,74%, isso significa que a minha rentabilidade real vai ser negativa. em 0,06%. Ou seja, nesse caso, eu vou acabar mesmo investindo, perdendo dinheiro.